E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um quiz de Disney e eu já adianto vocês que esse é um quiz infinito. Eu achei ele no BuzzFeed, né, pra variar. E eu vou deixar pra vocês ele aqui na descrição pra vocês fazerem comigo enquanto o vídeo rola, né? Vai que vocês conseguem chegar num nível muito mais avançado que o meu. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários até onde vocês conseguiram chegar nesse quiz infinito da Disney. Bom, se é infinito eu acho que não vai ter um fim, né? Ai, não sei, tô nervosa, gente. O nome do quiz que a gente vai fazer hoje é Aposto que você não passa do nível 30 neste teste infinito sobre a Disney. Ou seja, já tem um desafio aqui, né? Passar do nível 30, pelo menos, desse quiz da Disney. Eu tô muito nervosa porque eu tô achando que talvez eu não vá conseguir chegar no nível 30. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, Prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Aproveita e já ativa o sininho de notificação porque assim você recebe sempre as minhas postagens em primeira mão aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito, muito, muito com os inscritos lá pelas redes sociais. E bora pro vídeo! Tá bom, gente. Ó, eu tô um pouco nervosa. Eu acho que deve começar com umas coisas fáceis, né? Porque, tipo assim, eu tenho que pelo menos passar do nível 30, né, gente? Põe isso na sua mente. Já abriu aí a outra aba com o teste do BuzzFeed? Abre aí pra gente fazer junto. Qual o nome dessa personagem da Disney? Bela, né? Belly. Ah, entendi. É assim esse quiz. Eu, conforme eu for acertando, eles vão liberando a próxima pergunta. Gente, será que isso é infinito mesmo? Qual o nome dessa personagem da Disney? Mulan. Ih, tá fácil, né, gente? Qual o nome dessa personagem da Disney? Ariel, né, gente? Gente, é só o nome de personagem? Se for assim, a gente tá feito, né? Qual o nome dessa... Gente, é só o personagem... É só o nome de personagem? Mulher das Neves. Ah, mas tem outros nomes, tipo, ridículos, né? Tipo, da Branca de Neve tá assim. Baby, Anthony, Branca de Neve ou Mulher das Neves. Até agora, só tá sendo pra dar nome dos personagens. Tá? Até então, tão personagens, tipo, bem tranquilos. Por exemplo, esse daqui é o Simba. Essa daqui... Pocahontas. Esse daqui... Aladdin. Ih, gente, tá muito fácil isso aqui. Woody, que eu sei. Essa personagem é a Mulher Elástica. Na verdade, o nome dela é Helena Pira. Mas aqui tá Mulher Elástica e não é Violeta, nem Catarina, nem Suzana. Então, Mulher Elástica. Elsa, né? Essa daqui é a nossa querida Rapunzel. Esse aqui, nosso querido Gastão. Esse daqui, Príncipe Eric. Esse daqui, Abu Trump. Esse daqui é o nosso querido Tarzan. Ó, gente, já cheguei no 15 na metade e só tá nome fácil até agora. Esse aqui é o Remy. Esse aqui, Carl, porque o Hussle é o menininho. É o Zazu. Vamos ver, ó. Deixa aqui nos comentários até qual nível vocês acham que eu vou conseguir. É o Mushu. Esse aqui é o... Ai. Ah, não. Ah, não. Eu vou fazer de novo. Me recuso. Não, 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 não. Eu errei. Eu sei que é o Marlin, gente. Mas eu coloquei Nemo. Tá vendo? Eu acho que é isso. Se eles fazem, a gente não prestar atenção. Não, eu vou fazer de novo, gente. Vocês me perdoam. Eu vou fazer de novo. Beli. Aeta, o meu quarto. Mulan. Ariel. Branca de Neve. Simba. Copa, Runtas. Aladinho. Rodinho. Mãe, Elástica. Elsa. Rapunzel. Gração. Marlin. Tá, já voltamos a estaca zero. 20. Vamos continuar. Esse daqui é o gelado. Esse daqui... Eita, nois. Não é o Lumière. Não é o Chip. Gente, eu assisti muito pouco A Bela e a Fera. Eu assisti muito pouco A Bela e a Fera. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que não é Fifi. Será que é Fifi? Vou em Cougsworth. Será que é Fifi? Putz, eu acho que eu vou em Fifi. Ai, que saco. Eu vou de novo. Vou de novo, não quero nem saber. Eu vou passar do nível 30, pelo menos. Beli. Bulan. Zé. Caló. Ariel. Pico de Neve. Simba. Abu. Tarzan. Emi. Cal. Zazu. Buxu. Vamos continuar. Gente, eu me recuso a não chegar no nível 30. Qual o nome dessa personagem da gente? Esse daqui é o Sebastião. Essa daqui é a Alegria. Esse aqui... Ih, caramba. Eu acho que é Li Shang. Eu vou colocar General Li. Soca. Acredito aí. Gente, eu sei o nome dele, tá? É que tipo assim, é Li. É Shang, na verdade. Ai, sei lá. Vamos de novo mais uma vez. Espera aí, Maí. Li Shang, gente. Vai na cabeça. Mariana, vai. Vai no que você acha que é. Não fica mudando o que você acha que vai estar certo. Vai no seu pensamento. Deve ser Pet Fiddy. Esse daqui é o Sultão. Essa daqui é a Ross. Essa daqui é a Jhony. Ah lá, cheguei no 30. Eu falei que eu ia chegar aquelas, né? Depois de errar mil anos, errar mil vezes, ela chega no 30. Meu Deus, bati na câmera. Tá tudo bem, bebê? Esse daqui é o Fio. Agora sim, vamos ver até quando eu... Até que nível eu chego. Porque eu já passei do 30. Esse daqui é o Kronk. Que eu amo, inclusive. Kronk tá no meu coração forever. Ah, já chegamos aqui. Eu sabia que a hora que chegasse em carros, eu não ia ter mais chance. Carla Veloso, Ramone ou Sally Carrera. Ai, eu odeio não saber o nome de um personagem. Sally. Eu vou de Sally. Ah, acertei. Qual o nome desta personagem? Hum, eu adoro ele, mas eu esqueci. Eu acho que apliquei. Jumba Jukiba é o nome do que anda com ele. É o nome do cientista que criou o Stitch, inclusive. Cobra Bubbles é o nome do segurança do filme do Lilo Stitch. Capitão Gantú. Eu já não sei quem é, mas eu acho que apliquei. Acertei. Qual o nome dessa personagem da Disney? Ah, e essa é Judy Hopps. Não esqueço uma vilã. Não esqueço uma vilã nunca. Judy Hopps. Oxi. Ai, Judy Hopps é o nome da coelha. Puts. O nome dessa é vice-prefeita Belweather. Só um minutinho que eu já... Só um minutinho que eu já volto aqui na Prefeita Belweather novamente pra gente retomar o jogo. Eu errei por descuido de vocês nesse jogo aqui. Voltamos aqui a estaca zero da Prefeita Belweather. Então, dá o Belweather porque é o que tá aqui. O nome eu não lembro. Primeiro nome eu não lembro. Qual o nome dessa personagem da Disney? Uuuuh... Essa aqui... Essa daqui é a de Detona Ralph. Eu acho que é sargento ou alguma coisa. Acertei. É porque ela é sargento no jogo lá, né? Ela que é a líder e tal, tá? Próximo. Ah, já começou... Já começou com a palhaçada da Ziena. Ai, vou de Ed. É a outra Hiena, né? Essa daqui é a... É o Shenzington. Acertei. Essa daqui é Zira. Putz, era a Banzai, né? Eu cheguei em 38. Tô feliz por aqui. Não digo pra vocês que eu não vou tentar mais. Porque eu tenho certeza que eu vou parar de gravar esse vídeo. Vou começar a fazer até ver em que nível eu chego. Porém, por hoje é isso. 38. Estou muito feliz. Porque senão eu vou ficar infinitamente aqui tentando isso daqui, né? Pra mim tá perfeito. Porque eu já tô com dor de cabeça. Pelo menos deu tudo certo no final. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa aqui também nos comentários alguns outros quizzes que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. Ou dicas e sugestões de vídeo também que eu vou adorar. Eu sempre faço sugestões de vocês aqui no canal e eu adoro isso. Ah, queria aproveitar e agradecer pelos 1.800 inscritos. Cara, eu tô muito feliz. Estamos crescendo muito rápido. Eu espero que continue assim por muito tempo. Sejam muito bem-vindos as pessoas que chegaram agora. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.